A gente segue falando agora sobre as declarações que trouxemos aqui antes do intervalo, as críticas que recebeu o ministro da economia, o ministro da fazenda, aliás, Fernando Haddad, era aí da economia, agora voltou a ser fazenda, o ministro Fernando Haddad, hoje no evento do BTG Pactual, ele respondeu, chamando que são críticas da meninada que fica na frente do computador, Thiago Pavinato, o que achou pra ver? Eu achei pouco pra meninada que vota nele, aliás, o pessoal da Faria Lima é um público maciço, eleitor do Haddad na eleição anterior de 2018 e nessa também é do Lula, a meninada do computador estava maciçamente com eles, então é isso aí, prêmio pra vocês que ganharam a mesma retribuição que o Janone, ganharam a mesma retribuição que o Janone, agora, isso mostra o desprezo do Haddad pra com a ciência econômica, ele não tem fatos, quando a gente não tem fato pra rebater uma crítica, já falei aqui antes, querem que o BC diminua a taxa de juros, claro, ele pode fazer isso? Pode, mas desde que a contrapartida do governo venha, venha, venha com o seu plano de ação, com o seu plano econômico, com a sua assunção de responsabilidade, aliás, eu não ouvi ninguém falar até agora, neste país, de respeito à lei de responsabilidade fiscal, o que aconteceu com a lei de responsabilidade fiscal? ela foi revogada e ninguém tá nem aí com a lei de responsabilidade fiscal, eu vi chefes de poderes, especialmente reconduzidos a cargo de presidência das suas casas, governadores, ministros de estado, falando do dever do cumprimento da lei, da ordem de que quem infringe a lei deve responder por essa infração no poder judiciário, deve mesmo, infringiu a lei, tem que responder, mas a lei de responsabilidade fiscal continua sendo lei, continua sendo lei, e ele é o ministro da fazenda, ora, se ele não concorda, se ele acha que está errado, se ele acha que o governo é irresponsável, que a culpa não é dele, ele sai, já aconteceu isso com o ministro da fazenda da Dilma, que ela sufocou tanto o banqueiro que ele saiu, mas não, quem fica é porque faz parte de tudo isso, então ele não tem argumento para responder um fato que ele é responsável por essa situação, e quando você não tem um argumento racional, você vem com é uma meninada que não sai da frente do computador, só faltou falar o que faz no banheiro, mas este é o tom, é assim que o ministro da fazenda pretende fazer baixar a taxa de juros, a Selic, é assim que ele vai dialogar com o economista, é assim que ele vai dialogar com o BC, porque se for dessa maneira, a taxa de juros não vai baixar nunca. Diga Zé. O Pavinato falou aí sobre a lei de responsabilidade fiscal, eu acho uma das grandes vitórias dos últimos anos, eu diria até das últimas décadas, sobre a administração pública, né, a lei de responsabilidade fiscal foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso, que colocou ali limites nas gastanças, a gente chegava no município e via 120% da folha de pagamento, 120% da arrecadação em folha de pagamento, quer dizer, é impossível administrar uma situação assim, e ali colocou limites, 60% da arrecadação líquida do município, Estado e União, não se pode gastar tanto com o pessoal, né, e vários outros pontos que não existiam, né, e a lei de responsabilidade colocou, e a gente vê agora o ministro da fazenda que faz um discurso que assusta, quando ele diz, por exemplo, assim, ah, não existe lugar nenhum no mundo com teto de gastos, existe, o Brasil tem teto de gastos, quando ele pegou, nós temos teto de gastos, que agora nesta emenda aí da transição quebrou o teto de gastos, mas coloca uma âncora, é preciso uma âncora, é preciso um limite na gastança pública, e isto é real, você chegar dizendo que não há limites, é você entregar a moeda, é você entregar a economia de um país para a lata de lixo, veja bem, um das maiores conquistas da humanidade, eu sempre digo isso e acredito nisso, é a moeda, sem a moeda não existiria absolutamente nenhum progresso, você trocava, trocava as coisas, trocava melancia por um chapéu, e aí você chegava com a carga de melancia, né, nesse escambo, e o cara, não, eu não quero melancia, eu quero outra coisa no meu chapéu, e a moeda propiciou exatamente isso, e a moeda é, é, tem como base a credibilidade, é por isso que quase todas as moedas têm referências divinas, né, o dólar tem, no Brasil também tem, é, é, em Deus eu acredito, né, Deus seja louvado, e, enfim, a moeda seria, e é, se transforma, lá na Venezuela, por exemplo, e na Argentina está sim, num monte de papel, se não tiver credibilidade. Então, o que esse senhor está fazendo é tirar a credibilidade da moeda brasileira, ou seja, da gestão, todos acreditam que o Brasil vai quebrar, porque está quase 100% aí da dívida, quase 100% do PIB, porque do orçamento de, de 4 trilhões já passou, já está em 5 trilhões e 700 bilhões a dívida, né, então está mais do que o orçamento, se você pegar o, todo o orçamento, toda a arrecadação anual, e pagar a dívida não paga, falta dinheiro, está chegando no PIB, o PIB é muito mais do que o orçamento, que é, é toda a riqueza nacional, negócios, inclusive serviços. Então, assim, o debate é saber quando isso vai acontecer, esta inviabilização. E, fazendo esse discurso, o ministro da Fazenda dá um sinal de que a coisa está rápida. Aí, quando se empresta para o Brasil, né, aí se quer um juro maior, porque o risco aumentou. E o Brasil já está pagando mais de um trilhão de reais do serviço da dívida. Não é pagamento da dívida, não. Serviço da dívida, ou seja, juros. Daí, é esta moeda forte que é a credibilidade, que não pode deixar passar, e esse discurso está provocando isso. Fala, Mota. Pois é, o comentário do empresário foi que o plano fiscal do governo não trará credibilidade ao país. Plano fiscal? Que plano fiscal? O que o governo tem é um plano de poder. É um filme que a gente já viu no Brasil e em outros países, né? Quais são os elementos? É o aparelhamento da máquina pública, discurso populista sempre prometendo o impossível, a demonização e tentativa de destruição de qualquer corrente política adversária, e deboche com o cidadão e desprezo total pelo dinheiro dos contribuintes. Nós tínhamos, até há pouco tempo, um dos melhores ministros da economia do mundo, chamado Paulo Guedes. Agora, nós temos um político que ganhou o Ministério da Fazenda depois de perder uma eleição. Eu achei inacreditável ele usar essa expressão, meninada que fica no computador. Porque uma parte importante do futuro do Brasil virá justamente dessa meninada. Os países que lideram a corrida tecnológica no mundo são justamente os países que valorizam, que estimulam essa meninada que fica no computador. É daí que vem a próxima revolução tecnológica que já está batendo na nossa porta, a da inteligência artificial. Já existe o chat GPT, que tem muita gente usando, que é capaz de passar em entrevistas de emprego, que é capaz de escrever redações, teses. Mas o ministro não conhece esse mundo. O mundo dos meninos que ficam na frente do computador. Pior para o ministro. O mundo dos meninos que ficam na frente do computador.